Música Respeitada ao público Que está começando agora Mais um espetáculo De ser um humano E para que tanto sorriso Se não vai sobrar Nenhum pedaço pra poder contar Que esse palhaço pode enfim guardar Algum sorriso pra depois Que não houver mais nenhum bris A maquiagem acabar E retirar o seu nariz Alegoria Seu chapéu Esconde o céu Lado cruel Difícil de equilibrar Andando em corda Bamba Lona Dezenas de cambalhotas E as piadas idiotas Que todo mundo sempre ri Foge Com esse seu sapato grande Antes que alguém se mande E deixe de te assistir Música Olha só O salto em banco só é de dar dó O trapezista não quer lhe ajudar Mas o levou a joa dos leões E emprestou o seu batom Pro artista se pintar Fazer renascer o dom De ridicularizar Lá vem o mago Com seu chapéu Fez um estrago Ao palhaço Fez desaparecer De imediato Toda alegria Molha O coelho na cartola O velho som da radiola E o palhaço achora E molha Sua roupa colorida Tanta lágrima caída Sem ninguém pra lhe animar E o palhaço achora E o palhaço achora O palhaço achora Transcrição e Legendas Pedro Negri